Que eu ajeite minha vida, que forme um lar E não vejo ninguém melhor para me casar do que Soraya É possível que eu me case com ela Isso não! Você não vai se casar com a nojenta da Soraya Você não vai se casar com ela Mas que atrevimento! Você já percebeu que essa menina já se sente com o direito de decidir quem casa ou não com meu filho? Deve ter seus motivos para se opor Não duvide A verdade é que eu não gosto da ideia Vamos ver, Maria, dica Por que não quer que Luiz Fernando case com Soraya? Fale, por quê? Isso é o que ganham por dar tanta confiança a essa marginal Imaginem só que ela teve o atrevimento de se opor Escutem bem De se opor a que o senhor Luiz Fernando se case com a senhorita Soraya Ah, mas se ficar mais uns dias aqui Essa catadora recolhedora de porcarias vai ser achadora desta casa Que cheiro de enxofre? Não sei Eu não vou dizer nada agora Diga, Maria Diga sem medo de nada Bom, é que... Não gosta da Soraya, não é? Para falar a verdade, não Aquela perua é muito nojenta Acho que nesta casa a Soraya só agrada mesmo a Vitória E pelo que vejo agora também agrada ao Luiz Fernando Ela é uma boa moça Fina, educada e de bons modos Nem tantos Se fosse assim, não ficava brigando comigo Nem ficava me chamando de marginal E nem sei quantas coisas saem daquela boca Já chega, Maria, por favor Tinha que vê-la no teatro, madama Ela ficou me provocando tanto que eu tive que me descontrolar O que foi que fez? Você bateu na Soraya? É, eu dei uns bons sopapos nela naquele teatro Isso não foi tudo Depois, onde lá onde param os carros Eu dei uma boa surra nela no chão Se não se param, ela ia ficar toda machucada Meu Deus Que horror Assim ela não vai ter vontade de mexer comigo E se mexer, eu volto a bater nela Porque o que ela está pensando? É verdade o que essa menina está dizendo, Luiz Fernando? Sim, mamãe, é verdade Coitada, será que ela está bem? Bem, bem, mamãe Não se preocupe Olha aqui, Maria Por você não gostar de Soraya Não quer dizer que eu não possa me casar com ela Você não vai se casar com ela nada E também a Soraya não gosta de ninguém Não vai gostar de você também Soraya gosta de mim Até demais É claro que gosta O sonho dela sempre foi casar com você, filho E eu me casarei, mamãe É quase certo que eu vou me casar com ela É muito estranho, hein? Não é reação de Maria Não fala no nome desse desgraçado Ela se levantou correndo E saiu voando da sala de jantar E xingando Eu ouvi muito bem Devem ter implicado com ela como sempre Deviam deixar essa menina em paz Essa menina é um anjo de Deus Não faz mal a ninguém Que anjo de Deus que nada Ela não é nada disso É o demônio que entrou nesta casa Você acha que se Maria fosse o demônio Ia chorar por qualquer coisa? Chorou só porque está apaixonada pelo senhor Luz Fernando E como ele disse na mesa Que vai casar com a senhorita Soraya Ai, que língua você tem, Carlota Quando você morrer vai precisar de dois cachorros Um pra você e outro pra essa língua comprida Não chore, amiga O que aconteceu com você, Maria? Guadalupe Como eu estou sofrendo Luz Fernando Agora já acertou os ponteiros com a Soraya O linguarudo acha que todos são de sua condição E como Carlota sempre sonhou Alto, não é? Alimentando ilusões Com os jovens das casas onde trabalha Ah, não é verdade Você tem a glória, sua filha Ela não vai me deixar mentir Ela é a prova disso Metido Metido Eu não me importo Não me importo Com a filha e tudo Eu me aventuro com você Ai, Urbano, que mau gosto você fez Não, não, não Eu disse isso pra você ficar com o senhor E você é a preferida Já fez o sanduíche de presunto Ele não tinha nada com você Mas ele disse que estava apaixonado por mim E você acreditou? E como não? Só que eu não tinha que acreditar Nem um pouquinho assim Porque você me avisou Poxa, Lupe Eu fiquei morrendo de raiva ontem Quando ele me disse que ia se casar com aquela nojenta Ela é muito nojenta E hoje ele repetiu outra vez E eu me irritei, Guadalupe Eu fiquei com vontade de ir lá pra cima Arranhar ele todo E morder ele Meu Deus, menina Não seja louca Ele me deixa muito nervosa Mas então você está gostando mesmo do Luiz Fernando? Como eu vou dizer que não Se é verdade Ah, ele é muito bonito Amo ele Amo, amo, amo Mas ele não gosta de mim Ele gosta da Zoraia Eu não valho nada nem um pouco pra ele E eu estou sofrendo muito por ele Muito O que foi? Por que você está chorando? É que estou com medo Que meu namorado Também me deixe de lado Por outra pessoa Mansão da família de La Vega Sou eu, Carlota Ah, senhorita Zoraia Como se sente da surra que levou daquela menina? Está mesmo falando sério? Eu já disse, mamãe Eu quero me casar, trabalhar E Zoraia já sabe Não, ainda tem que pensar bem Se ela é a candidata que me convém para a esposa Ela deve estar muito aborrecida com você por causa de ontem E com razão Você insistiu em levar a Maria do bairro com vocês Ela talvez tenha se desinteressado de você Não tem problema Eu caso com outra Não, não, não Eu prefiro que case com ela A senhora está indo na Vitória Estou, Carlota O que quer? A senhorita Zoraia quer falar com a senhora ao telefone Eu já vou atender Vou falar com ela Não conte nada ainda, hein? Deixa eu decidir E eu mesmo direi a ela Mas você tem namorado, Gloria? Sim, tenho isso, ó Mas você ainda é pequena De onde você conhece ele? Do jardim de infância Se chama Tito E é mais velho do que eu Ah, mas você está perdida Que nem eu, né, Gloria? Olha, faz as contas Eu acabei de me apaixonar na minha idade Eu já estou sofrendo como uma condenada Quando você tiver 15 anos assim como eu Vai estar cansada de tanto sofrer Porque tudo quanto é homem É muito safado Não liga pra Glória Ela só repete o que ouve Eu acho que vou mandar o Tito catar coquinho Isso, Gloria Não pensa em namorado ainda Pra você não viver sofrendo Nem chorando pelos cantos como eu Não se cases 30 anos como eu Eu não vou deixar o Tito'o